Música Vem mais perto, mais perto, mais, vem mais, vem mais Então aí já tá bom na tela Estou excitado Senhoras e senhores, que saudade que eu tava de falar isso Está no ar mais uma Copa Cirrose Dessa vez, mano, eu tô arrepiado, eu vou chorar Tô feliz, voltamos, voltamos, você pediu tanto, então já deixa o seu like E temos aqui no meu lado esquerdo, o grudo, meu malvado favorito John Vogt Fala comigo, bebê Hoje, ó, o homem falou que eu só saio daqui vomitando Assisti quando eu era criança, na moral, nem bebia, nem bebia Eu assisti os caras quebram televisão Uma honra, obrigado pelo convite É uma honra ter você Igual bora já começar aqui, é Eita O cara tá assim Eita, pô E vale colocar aí no replay, a gente tacando fogo no sofá Pegando fogo, pô Pra relembrar os melhores momentos da Copa Cirrose Inclusive, bota também no replay O dia que eu tomei uma muta de 6 mil reais Porque o Polar do Fulma ligou o extintor e estragou todo o ambiente Olha aí, ó Que coisa maravilhosa, eu espero que nada disso aconteça hoje Não, vai meu mano Ai meu Deus do céu, ele mesmo Começou nervoso já E do meu lado direito temos ele, ele que sempre manda os tapa do dia Ele que é um cara que acorda 5 da manhã Eu tô mal no cu, influenciador acordando, eu não acordo de 5 da manhã não Eu vou dormir de 5 da manhã Brincadeira, eu corto essa parte aí pra eu seguir o Seguimores pra eu ficar com raiva Seguimores Lucas Vrau Que a tapa do dia é É um prazer estar aqui, de verdade, de coração Eu assistia todos os vídeos Saia, eu assistia Temos ele que veio com a roupa da Marijuana Paulinho Louco Aê, gente, chegamos na situação, rapaz Vocês já rasgaram a minha roupa aqui, ó Pô, rapaz, também, né, merecia, né Muito feliz de estar nesse quadro magnífico Eu sou seu fã Aqui do Júlio Um cara que eu sou muito fã Como ele citou anteriormente, aí, teve uma multa de 6 mil reais 3 mil, né Pra quem me conhece, eu gosto de bater recordes Eu já analisei, é, o dono da sala tá ali, ó Sem multa Toma também aí, ó Ó, já analisei o local aqui, a gente tem um sensor de incêndio Vamos ativar ele, ver se o prédio, ele realmente, ele é bom A gente vai estrear esse local aqui hoje, esse ambiente aqui Ver se o lugar realmente é apto pra poder fazer o Sinucar Chica Falei errado E cadê o guia da galera, aí? Já vai no shot, então, vambora Vai, 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 vai No chão não Você vem todo de planta A bermuda é de planta também Isso aí eu tenho uma explicação Eu não vou... Tradição da minha família, meus pais são botânicos E aí eu... Seus pais são o quê? Nós são botânicos, a gente trabalhava lá na Floricor, né? E representar... Trabalhava onde? Eu inventei agora, agora não vou lembrar Floricor, né? Floricor, a gente veio aqui representar a nossa empresa aí Floricor, vende ou não vende é a melhor? Vira, 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 vira Fraco pra caralho Reagita muito e não transforma Olha o que temos pra hoje Cachaça seleta Não é propaganda Até porque se fosse a gente nem bebia Não pode beber nem propaganda E se tirasse o rótulo, por isso aqui é gasolina, né? E também voltamos com o FIFA E a regra é muito fácil Ronaldinho Gaúcho já tá no Barcelona nesse novo, hein? Quem? Aonde joga o Haaland? Meu, tá o homem que tá machucado, loirinho, fortinho O grandinho Time amarelo com preto Criciúma O Ibrahimovic joga aonde? Grandão Gariz grande Que eu sou fã Sim Ah, joga aonde? Fala as cores do time Vermelho e preto Flamengo Caralho Acertou Ibrahimovic tá chegando E a regra da Copa Cirrose é muito simples Dois contra dois Os classificados vão para a final Se por exemplo Vai eu contar você Eu fiz um gol em você Você toma duas doses por ter tomado o gol E eu tomo uma Por ter feito Por ter feito o gol Três gols de diferença É eliminado Automaticamente E tem que tomar três doses E como toda Não, não, não Como toda Copa Cirrose É isso Agora me quebra Tem a primeira dose Mantenha aqui no 43 Criciúma Pelo amor de Deus Você vai tomar uma 43 Mas olha o outro Um de cada vez Para pegar a reação Gasolina Gasolina Ai, foda com medo de prima Um de cada vez Para pegar a reação Ah, para Você é um cara americano Você toma um Charinai Você é um cara americano Está acostumado a tomar um Charinai A última pessoa que tomou seleta Na minha frente Está bem demais É meu pai Ei, capul Ele está só o bom Aí, vou tomar no cu Hoje eu aparei Vamos ver, você vai arrepiar Caralho, parece uma tela de LCD Olha aí, o motor de betoneira Toma De primeira Aqui Aqui, ó Calma, ele garejou Listerine Tranquilo O Fural vai sair daqui desmaiado O Fural vai sair daqui desmaiado Onde surgiu o apelido O louco Aconteceu em algum momento Ah, na verdade foi Sem sentido algum E as coisas sem sentido São as melhores Concorda comigo? Acredito que sim Obrigado Deus abençoe Opa, Júlio E agora a dose Careto, eu não passo Não, dá licença Um homem trouxe até pinga de casa É isso aqui que você me trouxe? Eu sei que é isso Opa Eu tentei fazer uma cena Que não deu nada Você já bebeu? O que, rapaz? Vixe Eu bebi Jogou fora Jogou fora Jogou fora Outra Outra Alguém viu? Alguém viu? Vocês vão meter essa mesma Alguém viu? Alguém viu? Alguém viu? Alguém viu? Não, não, não Bebeu, jogou fora Achei que vocês eram meu amigo Faz a torcida pra mim Bebe 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 Agora canta uma música Love my 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 Dedos iguais Caras e senhores Começa agora Já deixa o seu like e se inscreva no canal Começa agora mais uma Copa Cirrosa Olha que coincidência hein Paris Saint-Germain Eu peguei Vai de Paris? Vai de Paris Pode Paris também Só pra sentir aí a situação Começa a Copa Cirrosa O momento único na internet brasileira Quem é o PSG? Os dois né burrão Tá vendo o Júlio Ele vai chegando pela esquerda Bernat Meu Deus do céu Vai passando pro Neymar Ele vai chegando perto E o Paulinho já vai tomando o gol Ora só o Imbapé Nossa, obrigada tio Bora Ih Cossieiro vai pro Júlio Que o Imbapé Ele tá correndo Ai 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 Vai o gol Vai vai Errou é 43 Eita família brasileira Para com essa porra O cara tá quebrando tudo Aí ó Peguei a mãe agora Que isso Eu nunca joguei essa porra Eu vou te fuder maluco Eu vou acabar com a sua vida rapaz Cossieiro tá consertado Ele não quer ter depurado Ele vai pegar ele na cara do gol Vamos Vamos É um safado Um tarado Deixa o seu like Se inscreva no canal A Copa Sosa tá de volta Nossa Ela tá mais fulminante Do que nunca Eu tô de pau duro Meu truta Alô Brasil Segura o conciêiro Que ninguém para o homem Agora é 30 milhões no futuro Alô Felipe Neto Olha ali Júlio Você perdeu Um abraço Quem foi que chamou o Júlio pra gente Na bota do Lucas Brau Não, não, não Não, não Não, não Júlio é de pau Um ano pra tomar cachaça Eu vou tomar no meu tempo Só não deixa eu cair nos livros Bebe, bebe, bebe Jogou pra fora Por isso que a família fala mal Nossa, que nojo Você não ama teu próprio pé, nem o podólogo te sustentará. Palma então, Júlio. R2, R2, corre meu mano. R2, R2. Boa! Correu! Ae! Já tá chegando pro gol. Eita! Foi, foi, foi! Olha lá! Vai fazer com o bolo e tudo. Quase que entra com o bolo e tudo. É bolinha, não é quadrado não. Júlio, filho de uma puta. E não foi uma vez só não. Foi três. Ah é? É. Vai deixar barato? Manda o gol! Vamo! Manda um abraço pra todos os maconheiros do Brasil. Um abraço pro pessoal da Santa Luísa, tamo junto. Isso aqui vai me fazer um mal, vou encher esse balde aqui de purpurina, vamo lá. Mais uma direta ou o que eu tomo agora? Mais fina de frango e a Kaibé agora. Um recado pros bônus da cachaça. Não! Peraí! Meu Deus! Tomei e fudeu! Eita! É gol! É gol! A Lu Mbappé vai roxando com tudo, ele vai chutar pro gol! Ah! Ah! Ei! Ali ó! Ali ó! Eita! Tomo! Oh! 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 Onde é que eu tô? Como? Onde é que eu estou? Nesse canto tão deserto, se cada alguém me... Querer me prejudicar, querer me matar. Jesus Christ! Three and zero! Ai! Dá uma só, por favor. Ô, João! João Vlogs, aí é foda. Meu nome é o que? É João? É Luan! Ah, vai tomar no cu. O quê? O quê? Você começa a sua porra. Eu coloco o pau pra fora. Não, não, não! Eu tenho milipênios. É milipênios. Eu vi e posso dizer, é milipênios. Você já pediu aquela... Ei, já pediu aquele kibe do Habibs. Um kibe cremili. Agora eu acho um kibe de doce de leite. Pode ser que eu... Não, pera aí. Garota que não gosta de um kibe, gente. Agora eu me gosto de ser engraçado. Lalalalalala. Eu não fiquei sangrata não. O cara mostrou o pau. Toma uma aqui na situação, rapai. Toma uma na situação, rapai. Toma uma peru, então. As duas doses vai na bota do Vrão. Mais uma, mais duas. Pode beber. A bota do Zé Vaqueiro? Bota, bota, bota. Zé Vaqueiro! Vambora, vai! Abre a boca, vai! Bora, bora, bora! Abre! Abre! E agora vamos ao segundo jogo. John Vlogs contra Lucas Vrau. Bem, amigos do Canal Canalha, começa agora o segundo jogo da Copa Cirrose. Não estragado. Lá vem Paris Saint Germain. Chuta no quadrado. Aí Neymar. Neymar veio, fez firula. Tocou para Verratti. Bernadeschi. Ele sabe jogar. Deu um drible ali, tocou na ponta. Ele sabe, ele sabe jogar. Eita! Tomou a falta ali, ó. Aí vem Messi. Cruzamento na área, chuto! Zeno 4 no bolo, né? Pode falar quanto custa seu carro aqui? Quanto custa seu carro, Dião? Nada. Olha o gol! Gol! Eu nunca perdi uma partida de Fifa! Nunca perdi! Troca! Eu tô louco! Do Neymar! Vai, John. Sucuma. Duas doses para você. Toma duas seguidas. Você é um nóia do caralho, mano. Vou te dar um pão ainda hoje. Credo, viado. Eu lambei a barriga dele. Não, não, não. Se não tiver um milhão de like, eu vou deletar o vídeo, tá? Mentira! Passei a cabeça no lixo. Passei a tapa! Fala coisas boas pra eu falar aqui. Gente, o Júlio fala pra não usar droga, mas ele traz MD para todos os convidados. Fala pra nós. Fala, ele tá porcadão, mano. Porra, eu tô aqui querendo participar da empresa. Fala, filha da puta! Fala! Fala nós! Fala, bora! Quem é que chamou a gelena? O rolê. Lucas, ele tá mais louco. Senta, senta. Ele tá mais louco. A câmera de pegar. É que ele tá namorando agora, pô. Quem que é? Tô! Exagerado. Jogado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado. Amor, amor e enquadro. Adoro um amor e um enquadro Duas doses em seguida Primeira Vira essa porra, vai tomar no teu cu Ele fica com essa parada de deixar Nossa Tá lindo, virou, virou, virou Deixa o like, comenta ai quais os outros 3, 4 participantes Para a próxima cosa se rosa Costa se rosa Ah mano, porra Não, não, não Tu fez um gol, eu bêbado Ele fez um gol bêbado Vrau, Vrau é de apartamento Pelo amor de Deus, mora no hotel Ah não, vou ter que resolver esse problema Não faz nada, mora em hotelzinho Olha a tabela Hotel, homem Tem mais bateu Gol Ok, Júlio Gol 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 Luiz Ginaldo Mais duas seguida Primeira dose Cadê o lixo? O lixo tá preparado aqui quem precisar Dá aqui ó, dá o copo Dá o copo Valeu Noia Sou a última dose Não Se merece John, John merece Porra Toda hora metendo Corona na cara Não, não Não Tô cansado Bora Deixa o like Eu não tô jogando, Júlio Calma, dá pau Ajeita, ajeita Dá pau Como ele não tá jogando Aqui ó Agora tá É pior Nossa Paulinho fica jogando O que que ele fez? Não sei como você desligou a partida mano Ah, ganhei O que que aconteceu aqui? Tava 2 a 1 pro Lucas Brau contra o John De repente ele me entregou o controle Falou Tá bugado, não tô jogando O jogo reiniciou Então Eu que sou a regra Eu que mando nesse canal Quem fizer o gol agora ganha Foi a vida mais fácil que você pegou Você fale primeiro Tá beleza Cavalo Bota o Pi Bota Olha Reuter Reuter Bota o Pi tampa a boca hein É o editor Bota o Pi Agora você, você Promete aqui Eu sempre coloco Olha a Argentina De manhã Tô com o Messi Bateu o gol Corro Do Messi Tô o Messi Hurry �b Quando vocêقتra no Messi Vira Engoliu o copo! Vira! Vira, 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 vira. Não bebeu. Na Grava Copa Ciprós, fica extravagante. Que isso, velho. Vamos agora para a grande final da Copa Cirrose. É a grande final da Copa Cirrose. E é apelão, né? Pegou o Messi e dei mal. Eu vou ganhar dele e ele vai ficar com raiva. Mas eu amo ele, mas for assim. Ai cara, ele assume que ele tá vivo, né? Não, eu sou pego, né? Ele é bem sincero. Dez contra um. E agora? E ainda por cima, perdeu. Ele veio pra ganhar. Ele veio pra ganhar aonde? Ó, olha isso. Com dois, veio pra ganhar, filha da puta. GOOOOOOOL! VAMO FILHA DA MERDA! Ai quebrou o dente. Ó, ainda bem que eu sai na 1º round, eu vou falar a verdade. Eu tô indo bosta, tipo. Boa sorte pra vocês aí, pessoas tafados, abobados, trouxas. Eee, toco! Tem mais, tem mais, tem mais. Todo mundo viu o Brasil, viu? Fica tudo. MAIS, VRAAU. Tem mais, tem mais. oleão! Lucas, vrau, Lucas, vrau. Lucas, vrau, 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 vrau! Vrau, vrau, vra, vrau, 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 vrou, vrau! Vamo com o Z, vrau, 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 vrau. Eu lembro quando ele fez isso com Catra. Lembra? Na cama com Catra? Em câmera, você lembra? Na cama com Catra. Nossa, foi assim. O Gaba tava também. Gaba... O Cristian, que é meu brother. Muita gente que eu conheci depois de muitos anos do youtube, passei no Cossielo, e o Cossielo eu fui conhecê-lo, e quando eu conheci ele? Nas festas, né? Olha o gol! Esse gol passou! E a primeira coisa que ele falou... A primeira coisa... Quando foi o meu primeiro vídeo, você disse assim, fala agora o título. Não vi nenhum, mas eu acho que... Escola americana... Não, eu vou embora, eu acho que isso é legal. Mais uma... Toma tudo, toma tudo, tem mais, tem mais... Tem mais... Tem mais... Tem mais... Tem mais... Senhoras e senhores, o Lucas Vral ainda está no jogo! Aeeeeee! Que coisa maravilhosa! Caso o Lucas Vral tome o terceiro gol, ele terá que tomar... Ih! 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 É! Senhoras e senhores, temos um grande campeão da nova Copa Serrose! Muito prazer A gente precisa falar Que a Copa Cirrose é verdade E o Vertão que tá aqui gravando Sabe como é É verdade Qual teve mentira? Nenhuma Aqui é o canal mais verdadeiro do Brasil Então A gente vai gravar aqui até o final Pra ver qual vai ser a situação dos dois O Vral já acabou por hoje Nunca vi ele assim O Vral Ele é um cara que manda Whatsapp Todo dia, todo dia, segunda a sexta Ele tá bebendo Que isso Toma água Vai lá Não põe o dedo não Não põe o dedo não Os caras tá mal Mais uma vez deixa o like Se inscreva no canal Eu tô chateado, mano Dá o banho da off Trocamos Eu não gosto de ver os caras loucados Não gosto até o cu Caralho, Vertão O bagulho voltou raiz, né? 2015 E a gente vai ver o que faz, mano Muito obrigado você que tá assistindo esse vídeo Deixa o seu like Se inscreva no canal E é nóis A gente vai cuidar do Lucas É nóis, cachorro Fiquei muito feliz com a vitória Eu que não jogo mais FIFA Mas ganhei E em breve a gente volta Com mais uma E a volta da Copa Cirrose É nóis É nóis